A Minha Felicidade Sem pensar na minha dor Por maldade me traiu O punhal do seu desprezo O meu coração ferido Meu consolo é saber Que você se arrepender E que chora com saudades De voltar aos braços meus Ou se a estrela de minha alma Fosse a luz dos olhos meus Igual morre a luz do dia Meu amor por ti morri A semente do desprezo E a mim você me deu O morvalho do meu pranto E meu peito a florescer Estas flores do desprezo Será um presente meu Pra que enfeite a sua tampa Pois pra mim você morri Se a estrela... E meu peito a foi Eu vou dar umThank you A CIDADE NO BRASIL